O setor investigativo da Central de Polícia Civil e o setor reservado da Polícia Militar realizaram quatro operações entre a madrugada de sábado e amanhã desta terça-feira devido aos diversos roubos registrados no período. Um menor foi apreendido com uma motocicleta com placa adulterada e confessou o roubo de dois veículos, uma Mitsubishi L200 e um Honda Civic. A sequência da operação levou à prisão em flagrante do suspeito Diego de Lima Mendes, de 26 anos por roubo de um Kia Sportage numa residência no quilômetro 60. O criminoso abordou o casal que estava no veículo e fez a mulher de refém até o mercado Franciele no qual ela teve que se passar por comparsa dele e levar o dinheiro do caixa. O Diego, inicialmente e possivelmente, estava envolvido em oito delitos, sete de roubo à mão armada, todos ocorridos neste último fim de semana até a presente data. E hoje pela manhã, depois de ser encaminhado ao presídio regional por ter sido autuado em flagrante pela prática do delito de roubo, chegou a ameaçar alguns funcionários do presídio, alguns agentes prisionais. Murilo da Silva, de 23 anos, foi preso pelo delito de receptação das joias roubadas durante o assalto aos pais de um policial militar. Diego Lima Mendes é suspeito de envolvimento também com este crime. Só ressaltando que o Diego ainda teria 14 anos para cumprir de pena por outros delitos, inclusive também de roubo, e estava com saída temporária autorizada pela justiça. A quarta operação conseguiu prender em flagrante, por tráfico de drogas, o suspeito Patrick da Silva Morim, de 27 anos, encontrado com um torrão de maconha de aproximadamente 25 gramas. Um quarto elemento preso pelo delito de tráfico de drogas. No total foram 16 pessoas abordadas, uma moto adulterada recuperada, duas joias reconhecidas recuperadas.